Nós vamos apresentar para você agora a Decovidros. É um recado especial para você que está construindo, para você que está reformando, para você que é empresa que trabalha com construção civil, a Decovidros tem tudo o que você precisa em vidros temperados e vidros comuns. Nós trabalhamos com molduras, tampos modelados, lapidados, polimento, bisotê, espelhos modelados, quadros, box para banheiro e também belíssimos púlpitos para igrejas. A Decovidros trabalha também com inúmeros produtos que vão ajudar no embelezamento do seu ambiente, seja apartamento, empresa ou residência, como mesas de centro espelhadas, aparadores espelhados e também inúmeros modelos de espelhos, tanto bisotados como comuns. A Decovidros tem à sua disposição um grupo de profissionais prontos para atender as suas exigências. Se você tem um projeto ou quer um auxílio para criar um, nós temos esses profissionais à sua disposição. A Decovidros trabalha sempre com qualidade e garantia em tudo o que faz. A Decovidros tem à sua disposição as melhores formas de pagamento. Você pode negociar suas compras no seu cheque ou então em até seis vezes no seu cartão de crédito. A Decovidros fica aqui, Rua Visconde de Mauá, número 60, em frente à Pracinha São Miguel, no Parque Anianguera. Decovidros, decorando o seu lar.